Suma por seis meses, trabalhe 16 horas por dia e mude a sua vida. Essa é a base da filosofia Modo Caverna. Se você está assistindo esse conteúdo, provavelmente você já ouviu falar no Modo Caverna. Caso você não tenha escutado, fica tranquilo que eu vou te explicar. E principalmente, eu vou te ensinar a usar isso para você ter resultado. Pessoal, eu não conheço ninguém que transformou a sua vida. E quando eu falo transformar, não é melhorar 10, 20%, tá? É você sair de ser um devedor de 50 mil reais com um salário de 1.200. E o pior, achar que isso é bom, né? Porque você não tinha muitas escolhas para alguém que ganha 30, 40, 50 mil reais por mês. É sobre isso que eu estou falando, tá? E sim, estou falando de mim, né? Mas eu conheço outras pessoas que ganham muito mais e que saíram de situações muito piores do que a minha. Quando nós falamos no Modo Caverna, e se você pesquisar, você vai achar diversos vídeos sobre isso. Nós estamos falando sobre você se fechar para o mundo por seis meses. Se fala, né, em trabalhar 16 horas por dia, mas é um número, tá? Hoje com a internet, isso não é mais necessário. Sinceramente, se você trabalhar oito com a internet, você já vai estar fazendo algo que 99% não é capaz de fazer. E estamos falando de você lutar com tudo aquilo que você nunca teve coragem. Porque olha só, deixa eu te contar uma coisa, tá? Você vai entender a história do Modo Caverna. Hoje talvez você tenha alguma ideia. Marrone, eu vou criar um negócio, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Cheio de ideia, sabe? Como a maioria das pessoas que acreditam que podem mudar, tem. Cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo ano que vem, vou abrir minha sorveteria, vou... Tá tudo certo. Só que seguinte, quando você coloca energia nisso, e você já nem coloca muita porque você tem medo, né? Você diz, cara, se der errado, pelo menos eu tava de leve. Você tem que enfrentar o mundo pra justificar essa tua ideia. Você quer ver um exemplo muito legal? No meio dessas minhas mudanças, eu tentei de tudo. E uma das coisas que eu tentei foi virar vegetariano. Eu fiquei um ano sem comer carne. Só que olha como é interessante. Primeiro que eu emagreci, né? Todo mundo que não come carne, emagrece. Se você manter o mesmo hábito que você tinha de tirar a carne, você emagrece. Não é ficar ansioso porque não tem carne, comer chocolate, aí você engorda. Mas sim, você ficar sem comer a carne, você vai emagrecer. Porque não vai ter nada podre na tua barriga, né? Porque a carne, ela fica dois, três dias, né? Não é uma coisa pra esse conteúdo. Mas eu emagreci, isso foi bom. Só que, todo lugar que você ia, você tinha que fazer uma luta mental com as pessoas que estavam ali. Porque a pessoa te viu comendo carne há um mês atrás. Ela te viu num churrasco, numa churrascaria. E você chegava lá e dizia, cara, eu quero só um ovinho. O quê? Como assim só um ovinho? Não, eu não tô comendo carne. Mas como assim? Não, me conta, peraí. E aí já chamava um monte de gente. Galera, vem cá, vamos ver o que que houve com ele. E tu diz, pois é, eu tô fazendo um negócio. Não, amigo. E aí você gasta dez minutos explicando por que que você não comendo carne, tá? E isso, gente, é interessante. Eu vou explicar, inclusive, o porquê, tá? Porque nós estamos falando que você vai ter que fazer isso sempre. Você vai ter que fazer isso sempre. Quando você for nos teus pais, você vai ter que explicar onde você for. Então, quando a gente fala do modo caverna, é pra você se proteger disso. Porque imagina o seguinte, tá? Vamos imaginar aqui, você está lutando comigo, tá? Uma queda de braço. Você está lá lutando comigo. E no meio que você está aqui, ó, concentrando, começam a vir aquelas vozes na tua cabeça. Você não vai conseguir. Você vai falhar de novo. Você nem devia ter largado aquele emprego. Você sempre soube que você não era bom. Blá, 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 blá. O modo caverna é pra você resolver isso, tá? É pra você gerar resultado pra depois você sair pra vida. Porque eu vejo muita gente que diz assim, Marrone, eu falo pros meus pais, mas eles não acreditam em mim. E eles estão certos. Eu falo pra minha esposa, mas ela não me dá bola. Ela está certa. Eu falo pro meu marido, mas ele não confia em mim. Ele está certo. Sabe por quê? Você não tem que falar, você tem que mostrar resultado. Vou dar mais um exemplo, tá? Quando eu comecei essa minha jornada de mudança, os meus pais sempre, sempre, né, sempre desejavam que eu me tornasse funcionário público. Era o sonho deles, né? E, obviamente, eu nunca tive perfil e nem inteligência pra poder passar num concurso público. Só que, quando eu falava pra eles, não, eu estou começando um negócio, sabe o que eles diziam? De novo, essas ideias. O Brasil é muito difícil. Você deveria conseguir um cargo público e não se estressar. Eu parei de falar. Eu fiquei sem ver os meus pais por seis meses. Esses dias eu fiz um vídeo sobre isso e alguém disse aqui, cara, qual foi a parte mais difícil da tua vida? Foi ficar sem ver a minha família por seis meses. Porque cada vez que eu via a minha família eu tinha que me explicar. E isso era bem difícil, tá? Então eu decidi, não vou ver eles. Vou ver agora, vou dar seis meses, quando eu for lá eu já vou ter resolvido a minha vida. Porque cada vez que eu ia lá eles me enfraqueciam. Porque, filho, mas tu tá magro, filho, mas o que que houve? De novo, filho, e tu não vai casar? E olha só, eu quero ter neto. E aí tu dizia, meu Deus, eu saia de lá arrebentado. Eu disse, cara, não vou mais. Então entenda que o modo caverna é um modo que você vai se fechar pro mundo pra fazer só aquilo que você decidiu fazer. Porque quer ver uma coisa? O modo caverna é muito similar ao modo avião. Sabe o modo avião do teu telefone? É muito similar. Se você estiver conectado hoje, provavelmente vai chegar uma mensagem de algum grupo de WhatsApp. Aí vai chegar algum alerta de algum aplicativo. Aí vai chegar algum aviso de algo que você tem que fazer. E quando vê, você já não conseguiu ficar cinco minutos olhando pro telefone sem fazer nada. O modo caverna, ele não, ele te bloqueia pra isso. Porque você tá trancado, você deixou claro que não quer falar com ninguém. As pessoas não irão te convidar. Por exemplo, eu sou uma pessoa bem antissocial, tá? Bem antissocial. Tenho amigos, tenho pessoas, mas assim, eu nunca vou convidar alguém pra fazer uma festa na minha casa. Isso não vai acontecer, tá? E se eu estiver aqui numa festa, só se eu estiver devendo pra pessoa, sabe? Devendo um favor, senão eu não vou. Só que, quando você diz, gente, olha só, eu não vou sair, eu não vou isso, fiquem tranquilos, tá? A pessoa diz, cara, vem, não, não vou, irmão, esquece. Aí a pessoa te liga, tu não atende, ela te ignora. Então aquele problema tu resolveu. Só que quando você se livrar do externo, vai ser você e você. E aí você vai entender que você não tem resultado porque você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Deixa eu te contar uma coisa. Aquilo que você deveria fazer é aquilo que você é ruim. Quer ver um exemplo, gente? Eu tive muitas empresas, tá? Até dar certo. E eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma agência de marketing, tá? De marketing digital. E eu era bom no que eu fazia, né? Até hoje eu sou bom no marketing, mas eu estava lá. E aí eu construí o site, fazia a rede social, fazia todas essas coisas aí que todo mundo faz. Só que eu não tinha alguém do time de vendas. Não tinha. E eu não conseguia entender que eu precisava. Eu precisava de alguém que batesse de porta em porta, se apresentasse, apresentasse o plano. E a cada 10 pessoas que recebessem ele, ele fechava uma. Eu não tinha. E aí eu dizia, cara, eu não sei porque que não está dando certo o meu negócio. É simples, tu não tem alguém para vender. Só que, quando você começa o teu negócio, sabe quem é que tem que vender? Ai, Marron, eu não me sinto bem falando com as pessoas. Pois é. Lembra o que eu falei antes? O resultado que você não tem está naquilo que você não faz. Aquilo que você não faz, você não faz porque você não é bom. Então, além de você ter que fazer algo que você não se sente confortável, você vai ter que fazer algo que você não é bom. E você vai ter que aprender enquanto faz. Sabe o que a maioria dos negócios quebram por causa disso? Eu vejo muito, gente. Muito, sabe? Tem gente aí que trabalha super bem, mas o cara não consegue ser empreendedor. Sabe? Ele não consegue dizer, amigo, olha só, eu limpo a tua piscina, mas deixa eu fazer contigo um negócio, eu vou te dar um cuponzinho, se tu indicar para alguém, eu te dou tanto. Espera aí, os seus produtos para limpeza, pode comprar comigo, eu vou mandar amanhã aqui um catálogo. Não. A pessoa simplesmente limpa a piscina. E ela fala, cara, eu limpo muito bem. Só que como as pessoas não veem ela como empreendedor, não levam fé. Então, assim, como é que você vai usar o modo caverna para mudar a tua vida? Eu vou te contar agora, tá? Primeira coisa, se feche para o mundo. Sabe por quê? Você já sabe o que você tem que fazer, você só não faz. Você já sabe. Se você me segue, você já sabe. Tenho certeza disso. Só que você não faz. E aí você fica buscando alternativas. Sabe? A pessoa diz assim, amigo, você vai entrar em tal lugar e vai pegar uma caneta branca, que ela tem um detalhezinho verde. Aí você fala, tá bom. Mas essa caneta, cara, ela tá atrás de um monte de guerreiro em cima de um castelo. Tu diz, ai, rapaz, sério que eu vou ter que lutar com aqueles bichos lá. Vai. Aí no caminho você encontra uma caneta vermelha. Você fala, cara, mas a vermelha não serve? Não. É a branca com o verde. Aí você segue mais um pouquinho e alguém fala, cara, mas tem uma caneta que ela é quase igual. Não. Qual é a caneta que eu falei? É a verde com branca. E no meio do caminho você muda de ideia. Não, Marrone, cara, eu me casei, tive filho, eu fui para outra coisa. Não, não era para mim. Mentira. Você apenas não encarou aquilo que você não era ruim. E aqui tem uma coisa muito legal, tá? Que quando eu entendi isso sendo funcionário, eu me destaquei que é o seguinte, ó, grava essa se você é funcionário hoje, tá? Você vai ser bom até você se tornar ruim. Você vai ser competente até você se tornar incompetente. Sabe o que eu tô falando? É o seguinte, você é um analista. Tua missão é, sei lá, cadastrar produto no site e conferir preço. Legal, você é maravilhoso nisso. Só que o próximo nível é você fazer isso e também gerenciar o time. Aí você descobre que você não é um bom gerente. Ou seja, você foi especialista até você se tornar incompetente. E aí você vai de novo. Cara, agora você tem que conferir tudo e atender o tio. Você diz, cara, eu sou o melhor gestor da área. Legal. Quer virar diretor? Quero. Então agora é o seguinte, você vai ter que gerenciar outros gerentes e ainda fazer um relatório para apresentar toda semana. Você fala, cara, eu odeio relatório. Exatamente. Você é bom fazendo, é bom gerenciando, mas é péssimo fazendo relatório. Ou seja, você é bom, você é bom, você é ruim. Esse é o jogo da vida. Quando a gente fala do modo caverna, e aqui especificamente, né, eu ouvi isso da Ana Jordis, que é uma super profissional aí. Nem sei exatamente, né, o que ela faz, mas eu conheço ela por causa do marketing. Me chamou a atenção o seguinte, o modo caverna é uma forma de te proteger. É isso que você tem que entender. Porque quando você está fazendo alguma coisa, você tem que ficar se explicando para as pessoas. Cara, você começou a fazer isso mesmo? Sim. Mas você viu que não dá certo, né? Mas você viu a matéria lá que falou? E aí você diz, tá, cara, já vi. Então o modo caverna, ele é para te proteger. Ele é para dizer assim, cara, eu fico aí seis meses trancado fazendo só o que tem que fazer. E eu vou ter resultado. Sabe por quê? Porque você descobre o jeito. Qual é o problema, gente? Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder se encaminhar para o fim, tá? Não te esquece, se você não curtiu esse vídeo, por favor, aí me ajuda a entender se você gosta desse conteúdo, assim como curtir esse canal, tá? Pensa comigo. Você é um leão, tá? E você está observando uns animaizinhos lá que você tem que caçar. E aí está quase surgindo a oportunidade. Você sabe quando surge a oportunidade, é quando um animal fica longe do bando, ele é menorzinho e tal. Só que aí você está lá observando. Aí passou meia hora e aquele bicho não se mexeu. Mas você sabe que é assim. Às vezes demora um dia. Passou meia hora, você fala assim, cara, já sei, acho que eu vou dar uma olhadinha no tic-tic. Aí você pega o tic-tic e fica aqui. Aí tu diz, cara, um amigo meu está no Instagram aqui, deixa eu dar uma olhada nele. Já sei, vou estudar aquela nova série lá no YouTube. E tá lá, passou três horas. Você ficou meia hora olhando para o negócio e duas horas e meia fazendo nada. Aí seguiu. Naquele dia você não pegou nada. No outro dia você diz, cara, eu estou com mais fome ainda, Marrone. Já sei. Vou ficar do outro lado. Aí você fica do outro lado. Quando vê tem alguém que diz, cara, vamos ficar aqui na água, relaxa. Depois você volta para pegar o bicho. Tu diz, cara, não, velho, estou um dia sem comer. Não, vem cá. Aí você vai. Quando você vai, no final do dia você diz, meu Deus, passou mais um dia e eu estou aqui ainda. Tranquilo. No outro dia você está arrasado de fome. Todo mundo já está dizendo para você que se você não caçar eles vão morrer. E aí você vai lá e descobre que dá para comer pasto. Quando você come pasto não é bom, mas pelo menos não morre. O que você faz? Você leva pasto para a família e fala, galera, comam aí. Não, mas e cadê a presa? Está aí. Come. Come que dá menos trabalho. Naquele momento você decidiu virar um leão que come pasto. E está tudo certo. Só que você não foi criado para isso. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Gente, nenhuma ideia que você tenha, ela não pode ser realizada. O que eu quero dizer é o seguinte. Talvez teve alguém que nunca teve uma ideia. E quem não teve ideia não consegue realizar porque ele não enxerga. Agora, quando você tem uma ideia, você pode realizar. Por quê? Porque o que você precisa é a inspiração da ideia. É só isso. Só isso, de verdade. Gente, o modo caverna é o que pode salvar você. E sinceramente você não precisa de seis meses. Você precisa de três. Seis meses é tempo demais, tá? Você não precisa trabalhar dezesseis horas por dia. Se você usa a internet, você trabalha oito e ela trabalha as outras oito para você. Só que sim, tá? Quando você se fecha por dezesseis horas, as pessoas notam que você se levou a sério. Eu sumi, gente. Eu sumi do planeta por seis meses, tá? Porque eu fiz isso há bastante tempo atrás. E quando eu quero focar no projeto novo, a mesma coisa. Eu começo cinco da manhã, eu paro nove da noite. Ah, vamos lá num joguinho. Não. Mas e... Não. Também não. As pessoas desistem de te chamar e você se concentra naquilo. E entenda o seguinte, tá? O cérebro, ele é viciado em caminhos. Grava isso, tá? Pra gente fechar. Quando você descobre um caminho que dá certo, o teu cérebro adora aquilo e ele repete. Então, quando você colocar o modo caverna na tua vida, de você se fechar em um lugar, e aquilo lá ser o teu ambiente até você ter resultado, o teu cérebro te protege pra isso. Qual é o problema? É quando você faz tudo menos do que tem que ser feito. Não, eu já combinei com o meu amigo que ele não me liga antes das nove. Não, cara. Eu já combinei que eu só vou sair na quinta e na sexta. Cara, não. Eu já combinei. Não é assim. Primeiro porque o teu cérebro, ele é um HD. Um super HD. Então, se ontem você foi numa festa e encheu ele de som alto, hoje ele tá destruído. Se ontem você bebeu, hoje ele tá destruído. Então, o teu modo caverna não vai ser o modo caverna. Vai ser um modo pra você dormir. Gente, eu trabalho de casa. Eu sei como é que é isso, tá? Se fossem outras pessoas, eu já ouvi isso. Cara, se fosse eu, eu ia dormir de tarde. Gente, eu não preciso mais trabalhar oito horas pra sobreviver. Eu não preciso mais nem trabalhar. O que eu tenho de trabalho, trabalhado, gera renda pra mim. Por que que eu não dormiria? Simples. Porque eu tenho mais coisa pra conquistar. Só que se você não tá no modo caverna, se você não liga ele umas duas vezes no ano, eu diria, você começa a amolecer. Pensa nisso com carinho que eu tenho certeza que o modo caverna vai mudar a tua vida. Mudou a minha, mudou a de muitas pessoas. Se você quiser usar o tradicional de seis horas e dezesseis horas por dia de trabalho, ótimo, tá? Se não, vai tranquilo. Oito horas por dia, três meses, tenho certeza que dá resultado também. Mas grava uma coisa. Quanto mais você trabalha, mais você pode errar. E no começo você vai errar muito. Por que que eu faço três vídeos pro YouTube? Pra que eu possa errar. Se eu errar um ou dois, tem um que deu certo. Agora, e se eu fizesse um por semana? Vamos comparar uma pessoa que faz um por semana? Vamos lá. Quantos a gente tem aí? Doze vezes quatro? Isso aí, né? Quarenta e oito. Quarenta e oito vídeos. Talvez sessenta. Contra uma pessoa que faz três por dia. O que que nós temos, né? Vamos pegar aí de segunda a sexta, né? Que é a minha média. Três por dia. Eu tô falando de pelo menos trezentos vídeos. Você entende que trezentos, diferente de sessenta, me deixa bom muito mais rápido? Pensa nisso com carinho. Ativa o teu modo caverna. E daqui a três meses, volta aqui pra me contar que a sua vida mudou a partir desse conteúdo. Tá bom? Conta comigo. Se puder, curte o canal. E estamos juntos. Estou te esperando após teu modo caverna. Tchau. Tchau.